Olá queridos, eu tô aqui pra falar do meu amigo, o Bispo Fábio Souza, um homem que tem caminhado em integridade, um homem de família, um homem que luta por princípios. E é esse tipo de homem que eu gosto de observar, caminhar, aprender. Fábio Souza, continua firme, meu amigo. Esse ano é teu ano. É 2200, é 2200.